Quando eu vim no aeroporto Podem ver que choveu a noite, mas parece que vai dar um tempo bom hoje no Rio de Janeiro. Vamos ver, vamos arriscar né? Vamos lá! Não vou me precipitar Paciência é uma ciência O tempo vai descobrir La, la, ya, la, ya, la, 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 Olá, meus amigos do YouTube! Hoje o vídeo vai ser aqui no Rio de Janeiro. Eu estou de frente ao Pão de Açúcar, o bondinho que sai para o Pão de Açúcar. Lógico, ele vai até primeiro ao Morro da Urca e logo lá atrás a gente consegue ver daqui o Pão de Açúcar. Eu vou fazer um passeio com vocês pelo bondinho e vou talvez, se minhas forças permitirem, se eu estiver disposto, descer pela trilha que vai até Cláudio Coutinho na pista lateral. Vamos ver se a gente consegue. Eu quero mostrar para vocês tudo isso aqui com detalhes. Então me sigam, vamos! E aí Um dia Um dia Um dia Obrigado Tchau. Agora nós chegamos na primeira estação que é o Morro da Urca. Logo depois nós vamos ao Pão de Açúcar, que é o ponto mais alto. Aqui nós já vamos ter uma vista sensacional da cidade. Só não dá pra ver a Praia Vermelha que está atrás. Aqui não dá pra ver um pedacinho assim. Aqui nós estamos a 220 metros de altitude. Nós vamos a 396, que é do Pão de Açúcar, daqui a pouquinho. Apesar de estar um pouco fumaciado o horizonte ainda, a gente consegue ver o Cristo Redentor lá no Corcovado. A gente consegue ver a Marina da Glória lá. Aqui em Ciado do Botafogo, Flamengo, o aeroporto Santos Dumont também, logo ali. E do outro lado, Niterói. Inclusive a ponte do Rio Niterói a gente vê um pouco lá também. Não está tão bem a vista hoje. Está meio ruim de ver. Ah, aqui abaixo também é o bairro da Urca. Toda essa região. Dizem que o nosso rei, o Roberto Carlos, vive aqui, aos pés do morro. Essa região aqui tem teatro, até vocês viram ali atrás, um monte de teatro, né? Restaurantes e uma... O mais importante é a vista que tem daqui. A gente não se importa com o que tem a estrutura. A vista é sensacional. Talvez a melhor vista do Rio de Janeiro. E lá é onde nós vamos daqui a pouco, no Pão de Açúcar. Sua mãe me ligou contando uma história Que a chuva levou todo equipamento Só deixou As roupas do varal Os limão do quintal E a pasta impermeável Também um local para aventuras, ó. Eles vão descer aqui, gente. Eu disse a filha, como é que vai ser? Ela disse, não sei o que fazer Vem pra cá Bota ela no avião Ok, agora que nós vimos um pouco aqui do Morro da Urca Nós vamos embarcar no ponto mais alto Que é os 396 metros do Pão de Açúcar. Agora sim! Tudo vai se resolver Quando eu vi no aeroporto No seu rosto o descosto cheio Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é o assim, seu tempo Vou descobrir Acordou de manhã Sentou-se na mesa Olhou para mim Com a cara surpresa E o café Tá saindo madame Com o pão Agora aqui nós conseguimos ter uma outra vista Aqui a gente consegue ver Ipanema Depois Copacabana Leblon Monte de região Lá no fundo A favela do Vidigal Comunidade Um pouco da Rocinha também O Corcovado novamente Que saiu das nuvens agora E até um pouco da periferia do Rio de Janeiro Pra cá O centro naqueles prédios grandes Atrás dos urubus aqui E aqui embaixo, claro A urica Outra parte da urica E o bondinho chegando aqui Olha que beleza Eu pensava Por que não divide a pia Isso aqui é também um espaço para eventos Participar de um evento nesse local aqui Não deve ser nada mal, hein? Olha a vista que você tem Por todos os lados Será que é pra mim? Não vou me precipitar Paciência é uma ciência O tempo vai descobrir No auge da produção de cana de açúcar Século XVII Os portugueses amontoavam as canas em blocos E daí eram mais ou menos no formato do pão de açúcar Daí talvez uma das origens do nome pão de açúcar Uma coisa interessante aqui no centro do Rio de Janeiro A gente consegue enxergar o centro do Rio de Janeiro aqui Tem a catedral Na frente, atrás da catedral na verdade Tem o prédio Que a parte mais alta dele é em formato de uma cruz Ele é furado Isso é feito propositalmente Para identificar onde está a catedral do Rio de Janeiro Eu estou no Morro da Urica E tem o bondinho logo aqui Mas eu decidi que eu não vou descer pelo bondinho não Eu vou descer por uma trilha E eu quero mostrar para vocês Essa trilha Onde a gente vai sair Eu já fiz uma vez Eu acho que faz mais ou menos uns 10 anos Que eu fiz essa trilha aí E eu vou fazer de novo Eu subi e desci Agora eu só vou descer Vamos ver Já estou vendo ali onde é Aqui a gente pega para descer o bondinho E ali A gente desce a trilha Então vamos Eu que sou fã de trilha Vocês achavam que eu não ia fazer isso? Pessoal, se você vem por trilha Você não paga Porém a trilhagem é feita da mesma maneira Quando você chega ali Olha Eles exigem a tua carteira de vacinação Da primeira, segunda ou terceira dose Que seja o caso né Eles fazem a trilhagem aqui Antes do Morro da Urica Um pouquinho Uns 10 metros ali Antes de você começar A acessar mesmo o Morro da Urica Assim como essa trilhagem é feita Se você vem de bondinho lá também É necessário as carteirinhas de vacinação Opa, esqueci de avisar Se você vem pela trilha Você chega até o Morro da Urica Só você tem acesso né Se você quiser ir ao Pão de Açúcar Aí você tem que pagar A gente encontra Muita gente nessa trilha Eu já passei por umas 80 pessoas mais ou menos Em grupos Muita, muita, muita gente Vem por aqui Eu já desci muito e essa trilha não chega Já passei por muita gente Pessoal disposto Alguns super cansados Mas eu estou cansado de estar descendo aqui Então imagina quem está subindo Então se eu fosse subir agora Eu já tenho 51 anos né Talvez seja isso Meu corpo está cobrando né gente Mas vamos lá Descer é melhor que subir Para as pernas depois ali Eu acredito que pela experiência A gente sente um pouco mais Quando você desce você força Parte da perna que Na subida é normal Você caminhar Vamos ver amanhã né Meu corpo Vamos lá Chegamos Já que a gente está aqui Vamos até o fim da trilha Que circula aqui O Pão de Açúcar E o Morro da Urica Vamos até o final para ver como é Aqui uma trilha muito segura Família passeando por aqui Nesse quase meio dia Uma beleza Uma sensação de liberdade Nessa região aqui E o mar logo aqui do lado Olha só Que provavelmente o pessoal está treinando escalada né Um bom local né Uma boa pedra para se fazer isso Muito bem Chegamos ao fim da trilha Conforme informa 1250 metros Saindo lá da Praia Vermelha E é o que nós vamos caminhar agora Na volta Vamos lá O nome da trilha Cláudio Coutinho Trilha do Pão de Açúcar e da Urca E essa é a Praia Vermelha O nome vermelho não é referenciado a sangue Não é nada Algas Não é não É que a areia A cor da areia Ela meio avermelhada Principalmente no final da tarde Que ela fica assim Aí deu-se nome Praia Vermelha E aqui a estátua de Chopin Que nasceu na Polônia em 1910 Homenageado aqui na Praia Vermelha Opa! Um cachorro lá Quando você chega aqui pra pegar o pontinho Pra ir até o Pão de Açúcar E o Morro da Urca Você chega na Praça General Tibúrcio Isso aqui Coincidência O helicóptero fazendo barulho ali General Tibúrcio Também é referenciado por mim Num vídeo que eu fiz lá em Viçosa do Ceará Vou deixar aqui o atalho pra você Nesse vídeo de Viçosa do Ceará General Tibúrcio foi reconhecido E é um grande herói da Guerra do Paraguai Tendo lutado com bravura nessa guerra Olha o helicóptero fazendo barulho ali Nessa Guerra do Paraguai E ele foi honrado com a medalha de mérito militar Uma coisa interessante é que talvez esse bairro da Urca Seja um dos bairros mais seguros do Rio de Janeiro Porque ele tem só essa entrada e essa saída A Avenida Pasteur Gastei todo meu francês agora Mas é, realmente ele tem só essa entrada e essa saída aqui Olha, uma pista que vem E uma pista daqui Que vai Além do que isso aqui também É uma área militar, né? Muito bem cuidado Olha o bondinho lá Olha só que legal Ufa! Isso aqui é um movimentado o dia inteiro Todos os dias da semana Eu acredito que seja assim Gente, muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo Eu gostei muito de passear por aqui Fazia muito tempo que eu não vinha a esse local aqui Passear nesses pontos turísticos Olha que interessante E eu espero que vocês tenham gostado E aguardem mais vídeos num outro local tão interessante quanto Indo vai acabar com a passagem do Contacto Porque vocês devem dizer nisso Aσηm do Bloco Legenda Adriana Zanotto